É o Ivan perguntando sobre Viver, inclusive a gente vai trazer a Viver aí mais tarde às 15 horas, aqui eu não sei se você acompanha Viver, né, aí, e a gente vai falar no BMC Business, viu, ou você que tá perguntando, o Ivan, 13 da tarde do BMC Business, aí acompanha aí que vai tá aqui, a empresa vai tá aqui pra falar um pouquinho com vocês. Mas aí, tem algo que você pode falar sobre Viver? É, é um ativo que tem um pouco menos de liquidez, né, do que, até não tem uma liquidez razoável, mas assim, do que as blue chips e tudo mais, vem numa performance, graficamente falando ali, um pouco mais difícil ao longo desses últimos meses, tô aqui com ele na tela, né, tá caindo 7% essa semana, semana passada caiu 10%, mas, olha, graficamente falando aqui e olhando, tá num ponto de suporte bem interessante, a TRG1 dos 2,70 ali é um ponto pra ficar de olho, dá pra, vamos ver como é que, o que vai acontecer, mas... O que acontece, né, pros próximos dias, né? Exatamente, mas acho que é um ponto ali pra gente ficar de olho. Haja coração, né, pelo amor de Deus.